Oi, sou o professor Batata e dentro da Química Orgânica vou falar das reações orgânicas. Reação de substituição, alquilação e acilação. Alquilação é agregar um radical alquil, ao anel aromático. E a acilação é agregar o grupo acil ao anel aromático. Essas reações são feitas no benzeno. Então vamos começando aqui pela alquilação do benzeno. Primeiro, o benzeno, anel aromático, tem o hidrogênio. Mas, para eu fazer essa substituição, eu vou usar RCl. Bom, R pode ser qualquer radical. Então eu vou listar alguns radicais aqui. Metil, etil, propil, etc. Para essa reação ocorrer, ela tem uma energia de ativação muito alta. Então é preciso fornecer energia ou usar um catalisador. Dentre os catalisadores mais comuns, o cloreto de alumínio. Cloreto de alumínio é um ácido de lixo. O que acontece aqui? Como ele é catalisador, ele só faz a reação ocorrer mais rapidamente. E o que vai entrar no lugar do hidrogênio? O meu radical. E sobra ácido e clorina. Então eu coloquei um grupo R no meu anel aromático. Eu já fiz reações semelhantes com cloro, com bromo, com iodo. Já fiz com grupo nitro, com grupo ácido sulfônico. E a outra reação é a acilação do benzeno. Como é que é a acilação? De novo, o benzeno. O hidrogênio a ser substituído. Pode ser qualquer um desses. Mais o grupo acila. CH3, C dupla O, Cl. De novo, também para essa reação ocorrer, eu posso usar um catalisador. Cloreto de alumínio é o mais comum. Mas poderia ser cloreto férrico. Qual o produto? Anel aromático, dupla O, CH3, mais HCl. Bom, é claro, né? Eu fiz, coloquei o grupo aqui, é a mesma coisa. Essa representação aqui significa ressonância. Se não ficou muito, muito claro, é fácil, né? A gente pode ter o produto assim, é a mesma coisa. Produto principal. Por hoje é só. O que é o produto? O que é o produto? O que é o produto?